E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br Lá é o lugar onde você vai comprar livro barataço e ainda vai ajudar esse casal que você curte aqui. Tá vendo essa estante aqui, ó? Sabadão agora, vou trocar essa estante aqui. Quem me segue pelo Instagram e pelo Twitter viu a estante que eu escolhi a falar ganhei, mas não. Eu cobrei 50 conto pra jogar ela fora e vou jogar ela aqui, ó. É isso, neguinho. Tá ligado? O cara falou, quanto você cobra pra jogar isso daí fora? Eu falei, 50 conto. Aí o cara falou, pode levar então. Eu falei, demorou. Demorou, chama que é nóis, velho. E aí, neguinho? Gente, vamos falar então sobre essa questão aí do fato do Twitter, Facebook e Instagram censurando aí as postagens do Trump. É isso aí. Mas antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Alô, galera do canal do Negão e da Cleide. Muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Quero convidar todos vocês a conhecerem o meu canal. Eu moro aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia. No meu canal vocês vão conferir vários vlogs, viagens, preços, entrevistas com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Além de muitas dicas pra você que quer vir aqui a passeio, a estudo, a trabalho ou até mesmo pra você que quer morar aqui nos Estados Unidos. O nome do meu canal é Roger Vieira, do EOSA. Você pode conferir aqui abaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Tamo junto! Ó, você quer saber mais sobre o trabalho do Nego Roger que está lá nos Estados Unidos, na Califa? Esse é desenrolador. Sabe quando eu falo assim toda hora? Pô, eu bato muito nessa tecla. Cara, você tem que ser desenrolador. Nego Roger é um ótimo exemplo de Nego desenrolador que tá lá na Califa. link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, fechou? E aí, neguinha? Fechou, Alessandro. Então eu vou falar aqui com vocês sobre essa questão aí das redes sociais estarem bloqueando as manifestações aí do Trump. Principalmente em relação a essa questão aí das manifestações aí em frente ao Capitólio, que se fala? Capitólio. Capitólio. É interessante esse nome, né? Ó, também da Revista Oeste, seguindo a mesma linha. Depois do Twitter, Facebook e Instagram censuram Trump. Primeiro aconteceu no Twitter. Como eu falei pra vocês, aconteceram ali as manifestações. Aí, durante as manifestações, ele gravou um vídeo e colocou no Twitter dele. O Twitter removeu esse vídeo. O vídeo dele pedindo paz? O vídeo dele, é. Aí eles falam assim, ó, na gravação, Trump reforça que tem dito desde o fim da apuração das eleições, afirmando que venceu o pleito com folga, mas que Joe Biden foi declarado vencedor devido às fraudes. Ele pede aos manifestantes que deixam o Capitólio e que vão para casa de maneira a evitar que cidadãos e policiais se machuquem. Aí o Twitter excluiu esse vídeo. Beleza. Aí, aqui nessa matéria, eles falam assim, após o Twitter ter censurado, foi a vez do Facebook e do Instagram, que suspenderam por 24 horas o perfil do Trump. Eu nem sabia que dava pra suspender por um determinado período. Achei que era só colocar ali aquela mensagem. Na postagem, ele é intitulada Nossa Resposta à Violência em Washington, o Facebook afirma que estava monitorando em tempo real as atividades da plataforma, declarou que removeria publicações que incitassem ou apoiassem o ato. Como parte dessas iniciativas, removeremos do Facebook e do Instagram o recente vídeo do presidente Trump, falando sobre os protestos e sua postagem subsequente sobre os resultados das eleições. Tomamos a decisão de que, no fim das contas, esses postes contribuem em vez de diminuir o risco de violência contínua. Aí, ao longo do dia, o Trump fez diversas postagens, defenderam as manifestações pacíficas em Washington. Após a invasão, o presidente pediu que as pessoas voltassem pra casa. E aí tem essa questão. Eles até colocam aqui, porque na revista Oeste, tanto o Constantino como a Ana Paula, eu falo a Ana Paula do vôlei porque todo mundo sabe que é a Ana Paula lá do Pingo nos Istos, colocaram lá a opinião deles e ela até mesmo diz assim, ó, há indícios de que havia extremistas de esquerda, do Black Lives Matters e do Antifas infiltrados no protesto, o pessoal tá levantando aí essa questão. Mas a questão é a ação direta de redes sociais, de plataformas que importantes, que todo mundo usa, inclusive as autoridades, aí sendo tiradas do debate. Entra mais ou menos no que você falou, né, Alessandro? Mano, é tipo assim, é um movimento mundial. É um movimento mundial. Isso tá acontecendo aqui, isso tá acontecendo na Europa, isso tá acontecendo nos países asiáticos. Inclusive, Hong Kong. Hong Kong é um ótimo exemplo. Ontem. Ontem, 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 ontem. Agora eu vou ficar com medo de dizer qual foi o dia certo pra não ter um problema aqui com fake news e o caralho. Mas foi agora. Os caras prenderam, os China prenderam uma porrada de maluco em Hong Kong. Porque eles estavam, é, é, como é que era? Como é que era a acusação? É, atos, é tipo assim, é tipo um atos antidemocráticos, não é assim que os caras gostam de chamar? Como se fosse um tal de atos antidemocráticos. O discurso do Mark Zuckerberg no Senado, ano passado, ano retrasado, já mostrava esse caminho, mano. Já mostrava. Nego culpou o dono do WhatsApp, o Mark. Falou, mano, o Bolsonaro foi eleito graças ao WhatsApp. Tipo assim. Sim. E aí agora você vai ter que reverter a situação. E pra ele é só alegria. Você acha que esses caras tão ligando quem vai ser o presidente dos Estados Unidos? É igual aqui. Você acha que a Globo tá ligando quem vai ser o presidente dos Estados Unidos? A Globo quer mais é que seja um presidente alinhado com ela. Se ele vai ser de direita, bom. Se ele vai ser de esquerda, melhor ainda. Vai liberar o dinheiro? Vai. Então não me interessa, fio. Vamos transformar em ditadura? Vamos. Vamos botar o exército pra tomar conta? E aí sem eleição, sem ninguém, sem... Vai ter alguém reclamando? Não. Vamos continuar recebendo a nossa? Vamos. Então, vamos que vamos. É assim que funciona. O vento tá mudando, irmão. E você tem que estar preparado pra isso, mano. Porque isso daí é mundial. Se deu nos Estados Unidos, vai dar aqui. Imagina como vai ser. É, inclusive o próprio Bolsonaro se manifestou, manifestou apoio aí ao Trump, falando, reforçando essa questão aí dessas questões eleitorais que aconteceu aí nos Estados Unidos. E ele diz assim, meu, a gente tem que colocar o voto impresso porque isso tá acontecendo lá, imagina o que vai acontecer aqui. Então, os próprios agentes políticos, os caras que fazem política já estão levantando essa bandeira de, ó, vamos ver o que vai acontecer. Porque as redes sociais estão bloqueando manifestações ali onde as pessoas estão... É que tem esse conflito, né, Alessandro? De ser uma rede social privada, onde você coloca a sua opinião, acaba ferindo as diretrizes da comunidade. Mas, de certa forma, acabou sendo o lugar onde todo mundo tá lá pra colocar a sua opinião. E cada um tem ali a sua ideologia, tem ali a sua opinião, é diferente, mas a plataforma se mostra bem ali a que veio, né? Porque se ela tira um lado e não tira o outro, só permanece uma narrativa. Normalmente eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer porque eu quero que isso complemente o meu raciocínio, certo? Então eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo com o mundo. Eu peço pra vocês que vocês prestem bem atenção nisso aqui, ó. Mais cedo eu fui carregar... Mais cedo eu fui carregar um... Um prédio. Eu fui carregar um... Ai, droga, eu não posso mostrar o cara. Não? Merda, porque senão esse filho da puta pode me processar amanhã ou depois. É, é bom não falar nada. Não posso. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu ia mostrar pra vocês. Mais cedo eu fui carregar um prédio, certo? É o único prédio que eu carrego, porque graças a Deus hoje eu consigo tirar todo o meu sustento e da minha família daqui, ó. Na internet, trocar ideia com vocês. Por que eu carrego esse prédio ainda? Porque senão minha mãe fica assim, tem o que fazer, tá ligado? Então ela mesma pediu pra eu manter esse. É igual o meu pai, que eu ainda continuo passando pelos ferro velho aí, comprando mercadoria pra ele limpar, pra ele ter o trampo dele. Pô, que também os dois estão velhos e velho quando não faz nada morre. E eu não quero que meus pais morram, tá ligado? Então é o jeito deles fazerem alguma coisa, é a atividade deles. E aí, eu tava falando justamente de uma estante que eu retirei. Eu acho que foi no começo desse vídeo que eu falei da estante, né? Que eu falei que a estante que eu retirei, eu cobrei 50 reais e tava mostrando pra galera. Eu gravei o vídeo, postei no Twitter e postei no Instagram. No Twitter, teve um cara que disse que eu estava praticamente sendo genocida, assassino. Deixa eu ver as palavras aqui desse filho da puta. Por que você tava trabalhando? Cadê sua proteção e respeito ao próximo? Se tu não respeita a vida e está aí todo machão sem máscara servindo de vetor de Covid para infectar os outros, quem é você para cagar regra? Tu já matou gente cuspindo perdigotos na cara dos outros e não tem noção disso, rapaz? Aí, eu não sei se o cara tá falando sério. Eu não sei se... Porque o Twitter é o seguinte, o Twitter... Eu reparei uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, Negão, por que você posta pouco no Twitter e bastante no Instagram, tá ligado? Porque no Twitter é o seguinte, eu reparei que tem muita gente que... Como é uma plataforma que só tem aquela fotinha, o cara passa anos com aquela fotinha, você não sabe se ele existe de verdade ou não. Às vezes o cara não põe nem o nome dele, tá ligado? De verdade. Então, você não sabe se o cara existe. Então, tipo assim, pra mim é difícil levar a sério porque o Twitter ainda funciona como a internet há 15 anos atrás, onde você usava o seu anonimato pra falar um monte de merda e, às vezes, na vida real, você era totalmente contrário daquilo que você falava. Então, tipo assim, eu nem respondo o cara nem nada, mas pra mim, se o cara for de verdade e tá falando umas coisas dessas num vídeo em que eu tava explicando como se ganha dinheiro e como se consegue se continuar levando a vida pra frente, porque a roda é muito simples. Tá nessa parada de falar agora que o Brasil tá quebrado? Irmão, todo mundo depende dos pobres, inclusive os ricos. Os ricos dependem e muito dos pobres. O dono da Dolly depende do cara que não tem dinheiro pra comprar Coca-Cola, certo? É simples assim. Aquele cara do trem, certo? Ele depende do cara que não tem dinheiro pra comprar uma chips pra comprar o amendoim de saquinho dele, de saquinho de geladinho. Porque quando ele vender bastante saquinho de geladinho, ele vai no açougue. E quando ele começa a comprar carne e vai no açougue, o dono do açougue contrata mais um funcionário. E esse funcionário, entendeu? A escravidão meio que acabou por causa disso, porque a galera começou a manufaturar as coisas e começou a produzir muito e falou, mano, a gente tá produzindo pra caralho, a gente precisa de uma galera pra comprar o que a gente tá produzindo. Então, vamos acabar com esse negócio de escravo? Tá na hora dessa negada começar a ganhar um dinheiro? mesmo que pouco, tá ligado? Pra gente poder fazer essa roda continuar girando, é exatamente isso que eu falo na porra do meu vídeo. E o cara... Cara, de Twitter, eu não sei se o cara tá falando sério ou não. De repente o cara tá, né? Se o cara estiver falando sério, eu fico mais assustado ainda. Porque se pelo menos o cara tá tipo zoando e falando não, vou meter um louco nesse negão só pra zoar ele, fechou. Agora, se o cara estiver falando sério e essa é a verdadeira opinião dele, aí o sistema venceu. Aí eu desisto e falo, mano, vou fazer que nem os ricos. Sabe como o rico vive? Rico vive em prol do filho dele. Pau no cu do filho dos outros. Pau no cu do filho do vizinho dele. Que é rico. Rico vive assim. É pelo meu filho. É pelo meu filho. É meu, meu, meu. Por isso que cresce esses moleque bobalhão, sabe? É meu, meu, meu. Vou fazer tudo por ele. Ah, mas você não pode também ajudar o filho do vizinho, nem que seja com uma palavra. Não. Pau no cu do filho do vizinho. É assim que rico vive. Eu sei porque eu carregava nesses prédios. É assim que funciona. Desculpa, hoje eu tô meio nervoso, mas é que eu vou te falar, viu? A humanidade tá num estado que eu tô quase fazendo igual... Eu tô começando a dar razão pros ricos. Tô começando a dar razão pros ricos. Tô começando a achar que os ricos têm razão, tá ligado? Eu deveria olhar só pra minha mulher, pra Alana e pro Jamal. E o resto que se foda. Tá ligado? Antes da gente finalizar essa pílula putaça que eu tô aqui, eu quero te pedir mais 30 segundinhos aí pra você me ajudar a pensar só na Alana, no Jamal e no Kaique. Fechou? Eu vou botar logo o parça da psicologia, ó. Da psiquiatria ou da psicologia, não sei. É, da psiquiatria. Olha só o parça do canal. Observe quantas vezes você reclama durante o dia. E esse reclamar cotidiano vai criar um processo de insatisfação dentro de uma neurobiologia. Cria um impacto de desamparo, de vitimismo. Você perde a força de ação. E isso vai acumulando no seu cérebro, vai alterando a sua autoestima e altera a sua funcionalidade mental. Então a partir de hoje, 2021, você vai se vigiar. E nos vemos no meu canal, Dr. Eberson Nascimento. Um abraço. Ó, quer saber mais sobre o Dr. Eberson é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Vou falar uma parada pra vocês. Eu falo assim, mas eu falo zoando. Outro dia eu fui andar de skate com o Jamal, lá no parque da... Centro de Esportes Radicais. Centro de Esportes Radicais. Aí chegou um cara do meu lado, assim, e falou assim, mano, meu filho é muito fã do seu trampo. O filho dele devia ter uns 7, 8 anos. Aí ele falou assim, meu filho começou a andar de skate por causa do Jamal. E eu comecei a andar de skate por tua causa. Porque eu achei foda você andando de skate com o seu filho e você não tinha vergonha de já estar velho e estar andando de skate. Ele falou, desse jeito pra mim. Não tinha vergonha de estar velho e estar andando de skate. Puta, mano, a gente começou a assistir seus vídeos. E por sua causa, hoje eu ando de skate com o meu filho. O cara nem andava tanto. Aquele cara que sobe no skate e desce uma rampa, rema e tal. Mas ele tava fazendo isso junto com o filho dele. Na hora que tu ouve um bagulho desses, tá ligado? Na hora que tu... Aí você entende o tamanho da sua responsa. Aí quando o cara vem meter esse louco de... Olha aí você espalhando covid por aí e tal. Aí eu olho assim e falo, ah, mano. Eu não sei qual é o meu sentimento. Porque se o cara estiver falando sério numa postagem dessas, eu fico pensando, mano. É pra isso que a humanidade tá indo? É pra esse caminho? É sério mesmo? É esse caminho que o pessoal tá indo? Tá certo os bilionários chinês que tão vindo pro Brasil? Tá certo eles. Tem que comprar essa porra mesmo. É nóis. Tem que comprar essa porra mesmo.